No episódio desta semana vou-vos ensinar que a cerveja não serve só para pratos salgados. Olá, o meu nome é Teresa Câmara e sejam bem-vindos ao Lidl de Receitas. No episódio de hoje vou-vos ensinar como podem utilizar cerveja para sobremesas. Vamos fazer um brownie de chocolate em que vamos utilizar esta craft beer super aromática que lhe vai dar aqui um toque muito diferente. Para começar vamos ter de derreter o chocolate com a manteiga e também aqui com a cerveja, portanto, vamos colocar dentro desta tigela a manteiga. E agora levamos a derreter ao microondas em intervalos de 30 segundos, mexendo sempre até se tornar uma mistura homogénea e bem sedosa. Agora que já temos o chocolate derretido com a manteiga e com a cerveja, vamos começar a fazer a massa do nosso brownie. Dentro desta tigela vamos juntar 3 ovos. E agora misturamos bem até termos um preparado homogéneo e sedoso. Não se esqueçam também de passar pelas lojas Lidl esta semana, onde está a decorrer a semana especial craft beer. Portanto, podem provar cervejas como esta, que existem sempre, mas também outras cervejas craft, que existem muitas variedades. E agora sim, vamos misturar. E quando a massa fica assim, nesta consistência, bem sedosa e bem pesada, está então a altura de passarmos para a forma. Como veem, é bem possível utilizar a cerveja para fazer sobremesas. Neste caso, estes deliciosos brownies de chocolate e craft beer, que ficam assim molinhos, agarram-se aos dentes, ficam mesmo bons. Não se esqueçam de passar esta semana pelas lojas Lidl e espreitar a semana especial de craft beer. Nós vemos-nos para a semana. Até lá! Se gostam de receitas improváveis com combinações não muito usuais, dêem uma olhada às receitas que temos aqui ao lado. Tchau!